Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Daniel Browning falando. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Aqui é absolutamente tudo sobre o Botafogo. Quinta-feira, você sabe, é dia de TBT do Browning. Geralmente, eu chegaria aqui animado, sorrindo, porque geralmente é o quadro em que eu conto histórias bacanas do Botafogo. Mas esse é um quadro mais sério, em que a gente vai entender uma coisa... E, na verdade, a gente vai relembrar um vídeo que eu já fiz, uma linha do tempo, de uma coisa que quem me influenciou, quem me incentivou, digamos assim, negativamente a fazer esse vídeo que eu estou produzindo agora para vocês, foi um cardeal do Botafogo que me atacou, tem algumas semanas. Está legal? Sem muita conversa, solta a vinheta. O TBT do Browning começa agora. O Botafogo virou destapularmente... 22 de abril de 2021, eu estou aqui para falar de um assunto que eu já tinha falado, para você ver como é que o Botafogo, as coisas no Botafogo não mudam enquanto esses caras não saem de lá. Certo? Eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu abordei ali na... meados ali, ou até um pouquinho antes, no primeiro semestre de 2019. Na verdade, foi no segundo semestre. Pensando bem, esse vídeo foi em setembro de 2019. Certo? Está aí quase dois anos depois, falando sobre o mesmo assunto. Está legal? E eu vou reviver esse vídeo que eu publiquei, que muita gente me pedia, que está na playlist do TBT do Browning, se você quer ver o completo. Mas você vai ver ele completinho aqui, eu vou ainda complementar com alguns assuntos. Muita gente me pergunta, Browning, você pode gravar um vídeo por que o Botafogo está sempre nessa situação de dívida? Como começou essa dívida do Botafogo? Onde ela começou? Onde essa grande bola de neve começou a se formar? E eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de oito minutos, um trecho de um vídeo que eu fiz nesse ano retrasado de oito minutos. Contando uma linha do tempo que eu tracei com alguns dos acontecimentos mais importantes da história do Botafogo e que ocasionaram na dívida de um bilhão, feita pelos amadores que sentem muito orgulho do amadorismo que impera em general severiano há tanto tempo. O cardeal do Botafogo recentemente me atacou, vocês puderam ver. E num dos trechos desse ataque, ele disse que eu deveria estudar a história do Botafogo, dando a entender que eu não conhecia a história do Botafogo, certo? E aí por que eu não estou gravando esse vídeo novamente para vocês com uma nova linha do tempo? Para mostrar que já em 2019 eu estava inteirado nesse assunto, ele me pediu para que eu pesquisasse sobre a história do Botafogo, de suas dívidas, de sua luta, de como surgiu essa dívida do Botafogo, que não é de hoje, pois bem, eu já tinha feito isso em setembro de 2019. Então eu vou deixar com vocês alguns aspectos e ainda vou complementar com outros temas que eu ainda nem consegui colocar no vídeo, e que eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada em como o Botafogo construiu toda essa dívida. E essa linha do tempo, de acordo com os meus estudos, que eu faço em todos os mais de 20 livros que eu já li sobre futebol, em mais de 10 livros só sobre o Botafogo que eu já pude ler, porque ao contrário desses caras eu não vivo numa bolha e eu estudo o que não está ao meu redor, eu estou aqui para contar que essa história começou lá em 1911, de grandes dívidas e grandes problemas do Botafogo tendo que se preocupar em pagar o passado para depois pensar no futuro. Então dá uma olhada na minha linha do tempo que eu fiz, há um tempinho no antigo lugar em que eu morava. O Botafogo está sempre pagando contas do passado, está sempre devendo tudo, está usando o presente para pagar contas do passado e não ver perspectiva nenhuma no futuro. Falei bonito, né? Bom, pessoal, eu fiz uma trajetória, uma linha do tempo, de vários episódios importantes da história do Botafogo em que o Alvinegro teve que se livrar de coisas importantes para pagar dívidas do passado e fazer com que o futuro do clube, o progresso do clube não acontecesse. Fiz pesquisas em portais, em sites, em livros que eu já li. Um deles, o livro do Sérgio Augusto, Botafogo Entre o Céu e o Infermo, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Então, li alguns capítulos desse livro e também a biografia do Carlito Rocha, que foi a base do último vídeo. Bom, rapaziada, eu vou lá atrás, no ano de 1911, um ano após o primeiro título sozinho do Botafogo, em 1910, da equipe Esquadrão, que foi chamada de Glorioso, que batizou o apelido do Botafogo até os dias de hoje. O Botafogo já havia sido campeão em 1907. Mas em 1910 foi o primeiro título sozinho do Botafogo, já que em 1907 foi junto com o Fluminense. E naquele ano, o Botafogo tentaria ser bicampeão estadual, tentaria defender o seu título estadual. Só que uma partida que aconteceu entre Botafogo e América no antigo estádio do Botafogo, no Largo dos Leões, próximo ali à Rua Voluntários da Pátria, mudou totalmente o destino desse campeonato para o Botafogo. O zagueiro do América deu uma entrada violentíssima no Flávio Ramos, jogador do Botafogo e fundador do clube. Aí uma porradaria generalizada começou, não só entre os jogadores do Botafogo, mas entre os torcedores também. E aí os jogadores iam para cima dos torcedores e começou uma confusão absurda, um porradeiro imenso. E aí nessa ocasião, a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, ela decidiu punir dois jogadores do Botafogo, eram dois irmãos, Abelardo e Ademaro Delamare, de seis a doze meses. Se eu não me engano, eles pegaram um gancho de quase um ano, enquanto os jogadores do América não pegaram gancho nenhum. Ou pegaram um gancho bem menor. Os dirigentes do Botafogo ficaram absolutamente putos e decidiram abandonar não só o Campeonato Carioca, mas a Liga do torneio. Então para o Botafogo não ficar à toa durante todo o restante da temporada, a equipe avinegra foi lá para São Paulo e começou a disputar alguns torneios amistosos ou partidas amistosas contra equipes da região ali do estado de São Paulo. Consequentemente, o Botafogo acabou perdendo dinheiro com isso. Dentre uma série de outros fatores que devem ter acontecido naquela época, rapaziada, o Botafogo começou a se enrolar, perder dinheiro, ficar mal das pernas, também muito por conta de ter saído do Campeonato Carioca, ter saído da Liga. E uma das alternativas foi vender a primeira sede, o primeiro estabelecimento que o Botafogo se desfez foi lá em 1911. A sede do Botafogo, a primeira sede no Largo dos Leões, na Rua Voluntários da Pátria. Com apenas sete anos na história do futebol, o Botafogo tinha que se desfazer da sua sede para pagar dívidas. Agora ultrapassa algumas décadas e voa para 1948, rapaziada, época de Heleno de Freitas, né? Estava realmente declinando na carreira, mas ainda era considerado um dos melhores jogadores do planeta, se não o melhor. E o Botafogo, mais uma vez endividado, mais uma vez em crise, com mais um jejum de títulos, muito por conta dessas crises financeiras, teve que se desfazer do seu principal jogador, do seu artilheiro, do seu ídolo, da sua referência, de todo o... Era impossível naquela época você olhar para o Botafogo e não lembrar de Heleno de Freitas. O Botafogo teve que vendê-lo, até mais barato do que o normal, tudo bem que foi uma das grandes transferências da história do mercado futebolístico daquela época, mas o Botafogo teve que vendê-lo às pressas, por quê? Estava faltando grana. Isso está no filme do Heleno de Freitas, rapaziada. O Carlito Rocha dizendo para o Heleno, Heleno, a sua venda vai salvar as finanças do clube, e o Heleno, no filme, diz que o Heleno não aceitou muito bem, mas isso não tem nada a ver na biografia do Heleno de Freitas, mas nesse livro aqui do Marcos Eduardo Neves, o Heleno aceitou de uma boa, entendeu a situação do clube, e foi uma choradeira danada, porque ninguém queria que ele fosse, ele também não queria ir, mas era necessário. O Botafogo tendo que se desfazer do seu elo histórico por conta de endividamento. Vamos para a década de 60, época dourada do Botafogo, Didi, Garrincha, Newton Santos, Paulo Valentim, Quarentim, Amarildo, Zagallo, são inúmeros os nomes. Mas que talvez não tenham conquistado os títulos que hoje são os mais importantes por conta, mais uma vez, de grana. O Botafogo deixava de disputar com afim com os torneios como a Taça Brasil, como posteriormente a Roberto Gomes Pedrosa, como também a própria Copa Libertadores, chegava a abdicar de disputar esses torneios com prioridade por conta de dinheiro. Preferia levar os jogadores para fora para fazer disrupções na Europa, no México, na América Central, no continente asiático, muito por conta de dinheiro. As excursões naquela época davam mais dinheiro do que participar desses torneios, torneios esses que hoje são muito valorizados, levando em conta os momentos de glória das equipes do futebol brasileiro. Foi o Botafogo abrindo mão de disputar torneios que hoje seriam muito valorizados, tendo o melhor time do mundo, para pagar contas, tendo que excursionar com seus jogadores. Vale lembrar, um asterisco, Paulo Valentim também teve que ser vendido, também para o Boca Juniors, Paulo Valentim, que foi o autor de, se eu não me engano, 3 ou 4, 3 ou 4 nada, cara, 5 gols dos 6 marcados numa final de Campeonato Carioca em 1957 contra o Fluminense, 6x2 para o Botafogo, teve que ser vendido também para o Boca Juniors, por conta de dinheiro, o Botafogo sempre precisando. Agora vamos para a década de 70. Em 1977, com o Botafogo afundado em dívidas, a única alternativa que esses, que os amadores, que o Carlos Eduardo Pereira tanto fala, que conduziram bem o Botafogo até aqui, eu não sei que bem é esse com 800 milhões de dívidas. O Botafogo teve a sede perdida no governo por conta de dívidas estaduais, dívidas federais, e a histórica sede de general severiano foi cedida à Vale do Rio Doce, e o Botafogo teve que passar a jogar em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, para a fúria e a ira de Carlito Rocha, que não aceitava o Botafogo jogando fora de general severiano, foi uma confusão danada. Aí acabou que em 1990, meados ali da década de 90, o Botafogo conseguiu recuperar a sua sede histórica, mas é mais um exemplo de que o Botafogo está sempre tendo que se desfazer dos seus bens e se desfazer das suas prioridades para pagar dívidas no passado, sempre. Para você ver, rapaziada, nem os momentos de glória que a gente tanto se lembra hoje da década de 90 talvez existiriam se não fossem detalhes para salvar as finanças do clube. Um exemplo, o ano de 1995. O Botafogo tinha mais ou menos oito meses de salários atrasados para os jogadores que foram campeões brasileiros naquele ano. Sim, nem nos momentos de alta glória do Botafogo a equipe tinha organização financeira. Nunca teve. Para você ter noção, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente, ele fala muito dessa história, que ele ressalta que o Botafogo estava precisando de dinheiro, ele precisava de um patrocínio para salvar minimamente o clube a ter pernas para conseguir vencer aquele campeonato e disputar com dignidade. Ele conta que o representante da Pepsi chegou até o estádio, foi assistir a um jogo, o Botafogo deu um show e tudo mais, e aí, para não perder tempo, o contrato foi assinado num papel de guardanapo para que não houvesse nenhuma mudança de ideia e o ano fosse salvo. E como foi salvo? Graças àquela verba, aquele patrocínio em que a torcida do Botafogo ajudou muito também nesse elo, nesse romance que houve entre a marca que salvou as finanças do clube e o alvinegro, o Botafogo conseguiu ser campeão brasileiro. Mas, se não fosse isso, talvez nem essa estrela a gente estivesse hoje. Afinal, vocês viram ao longo de toda essa linha do tempo que eu fiz e também nas histórias recorrentes ao longo de todo o século XXI que o Botafogo está sempre pagando dívidas do passado. Por quê? Porque não consegue gerar receitas para pagar o presente e se preocupar com o futuro. Por isso que eu digo, todo mundo pergunta qual que você acha que foi o melhor presidente da história do Botafogo? Isso porque ainda faltou, rapaziada. E aí, estava ali a pergunta qual o maior presidente da história do Botafogo que você acha? Cara, você tem vários presidentes históricos, como por exemplo o Carlito Rocha, que é um grande ídolo para qualquer botafoguense. Ele está aqui no meu banner, inclusive, ele e o Biriba. Dá para perceber aqui. Ele e o Biriba. E aí, tem o Paulo Azeredo também, né? Tem outros presidentes ali importantes, né? Mas eram presidentes de uma época muito arcaica do futebol. Por exemplo, o Carlito Rocha, inclusive, era um cara que bradava contra o profissionalismo. Ele era um cara que ele achava que o futebol lá na década de 30, 40, tinha que ser amador porque era um esporte. O esporte não tinha que envolver dinheiro numa outra época, né? Uma coisa é você pensar isso naquela época, outra coisa é você pensar isso em 2020, né? Como muita gente pensa no Botafogo. E tem o Paulo Azeredo, que é um cara que, pô, bancava muita coisa no Botafogo. É um cara que conseguiu formar aquele time lá do Botafogo nas décadas de 50 e 60. Entre erros e acertos, né? Mas é um cara considerado muito importante. Mas agora, eu cito em termos de reestruturação, o único nesse século que prestou e que tentou fazer alguma coisa diferente e que por não fazer parte de uma patota foi completamente queimado, fritado, né? Pelos cardeais do Botafogo, pela aristocracia de general severiano, pela elite de general severiano, uma elite burra, foi o Bebeto de Freitas, que tentou, de fato, melhorar a situação, principalmente no primeiro mandato. No segundo, ele acabou se perdendo um pouco, ficou com poucas alianças políticas e acabou dando lugar ao Maurício Assunção. E muitos desses cardeais que reclamam do Maurício Assunção, falam que ele corroeu o Botafogo, foram os caras que colocaram ele no poder do clube, né? Muita gente critica ele hoje, colocou ele no poder lá entre 2008 e 2009. Isso porque eu nem citei a época do Emil Pinheiro, o Botafogo já teria quebrado muito antes se não fosse o Emil, certo? O Botafogo não teria chegado a uma final de Campeonato Brasileiro, o Botafogo não teria vencido com o gol do Maurício, não teria formado grandes times, talvez não tivesse nem o corpo ali, a ideia para depois ter 95, tem a situação de 96 em que o Botafogo jogou dinheiro no lixo, muita gente romantiza, eu por muito tempo romantizei, parei com isso depois que eu soube da verdadeira história de 1996 na Tereza Herrera, que a história do Botafogo ter jogado com o uniforme do La Coruia é maneiro, é folclórico, a gente brinca com isso, mas foi o fato do Monte Negro não ter levado, dane-se, a delegação não vai levar o uniforme número 2. e aí a Pepsi, que era a dona da 7-Up, ficou muito irritada com a incompetência do Botafogo, com o amadorismo do Botafogo de não levar a marca da 7-Up para a final da decisão, um torneio que foi transmitido internacionalmente contra Juventus da Itália e o Botafogo jogou com a camisa de outro clube expondo outro patrocinador e não a do seu próprio, inclusive isso fez com que a parceria fosse quebrada, esse erro aí do Monte Negro, que erro, desde lá de trás, tem todo um dossiê mostrando montagem de elenco errada do Monte Negro na década de 90, que o Depp e a Rádio Botafogo fizeram, e tem a situação também da época da ditadura militar, com o Charles Boré, que foi um cara que nunca se preocupou direito com o Botafogo, pegou ali o poder na década de 70 para o clube, era um cara que se rendia muito ao poder naquela época e aí nessa época justamente o Botafogo foi lá e perdeu a sede de general severiano, o Botafogo foi, vamos dizer, jogado pelo Charles Boré e sua turma em Marechal Hermes, com todo respeito a Marechal, mas não é o lugar que o Botafogo geralmente jogava, foi jogar lá num estádio de madeira até voltar para a sua sede histórica na década de 80, tá legal? E aí isso explica um pouco, rapaziada, toda essa linha do tempo explica um pouco do porquê o Botafogo está endividado, porquê que o Botafogo chegou a esse patamar, chegou a esse ponto, e além de ter entrado nesse aspecto, nesse ponto, como que o Botafogo conseguiu não ganhar nada direito assim, porque você vê o Cruzeiro se endividou tendo uma penca de títulos atuais, o Corinthians está se endividando agora mas teve uma penca de títulos atuais, o Botafogo tem uma dívida do Brasil e não tem títulos conquistados nesse século, certo? Isso tem muito a ver não só com a falta de gestão desses caras, mas com a falta de ambição absurda que é essa turma de general severiano que faz a gente amargurar o que se tornou o Botafogo hoje, certo? Então, da próxima vez que pedirem para eu pesquisar sobre a história do Botafogo, pesquisem, conheçam a minha história antes, para saber se eu já não falei e se eu já não estou muito por dentro do que muita gente como essas pessoas faz com o clube há décadas, beleza? Então é isso. Beijo no coração de todos, rapaziada, até a próxima, valeu, fui!